O que a gente tem Evaristo Costa no A Tarde é Sua, isso mesmo. Ele fala pela primeira vez após a sua saída para muitos precoce da Rede Globo. E ele fala disso, o quanto ele planejou ao longo da vida essa aposentadoria. Mas então, por que aceitou o convite da CNN Brasil? Ele explica e fala muito mais. Afinal de contas, ele e o padre Fábio de Mello, que todo mundo adora nas redes sociais, eles já se conheceram pessoalmente? Ele responde e fala muito mais. Vocês vão adorar. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. A admiradora do seu trabalho acaba sendo natural, porque todos somos. Mas que delícia esse novo ciclo, essa nova experiência. Estava difícil dizer não, né? Muito obrigado, você é muito gentil. Muito obrigado pelas suas palavras. Fico muito feliz de saber isso. Agora o avião decolou. A gente estava na expectativa de atuar um ano com a CNN. Enquanto muita gente falava que eu não era nem mais procurado por emissoras, eu já estava contratado. Portanto, falava besteira. Eu já estava contratado. Então, já tem quase um ano na CNN. E é um prazer. Eu não poderia dizer não para o maior canal de notícias do mundo. Eu seria muito bobo. Agora o frio na barriga volta? Volta um pouco. Eu hoje tenho o grande prazer de poder ser pai. Muitas empresas não te dão essa possibilidade e você não consegue exercer a sua paternidade. Eu fiquei muito tempo longe das minhas filhas, porque a empresa me deslocava para o Rio, me deslocava para São Paulo e você está sempre à disposição. Não acho isso ruim, porque para mim era importante também crescer profissionalmente e mostrar tudo o que eu posso fazer. Mas eu fiz um plano para me aposentar. E isso eu acho que é o grande segredo que serve para todos os jovens que estão começando a trabalhar, para todo mundo que quer planejar a sua própria vida e ter a independência. Hoje eu sou independente, eu decido o que eu quero fazer. Então lá atrás, aos 13 anos, que eu não só trabalhei em televisão. Eu já vendi camiseta, eu já trabalhei em surfwear, eu já vendi sorvete, em copiadora. Eu já fiz várias coisas. E ao longo dessas minhas carreiras profissionais, eu sempre guardei dinheiro. Com o plano de parar de trabalhar aos 40 anos de idade. Se eu estivesse no Brasil, eu não teria a liberdade de ter a liberdade que eu tenho hoje na Inglaterra, que é andar de trem. Isso é maravilhoso ter essa liberdade de seres humanos, de poder ir ao supermercado e comprar as coisas que você e sua família vão comer. De pegar uma bicicleta e levar a minha filha para a escola e poder participar da reunião, sem nenhum interesse. Diga-se, é porque é filha do Evaristo. Então, hoje, viver essa liberdade que eu vivo na Inglaterra não tem preço. E a CNN se encaixou nos meus planos. Eu não precisei me encaixar nos planos da empresa. Então, eu não poderia dizer não. Eu não poderia dizer não para o maior canal de notícias do mundo. E a gente fica feliz. Para encerrar, que você vai subir, você e o padre Fábio de Mello, já se conheceram? Não, nós não nos conhecemos. Eu acho que é muito importante dizer que a minha admiração por ele é pelo bom humor e pela inteligência que ele tem para usar o seu próprio bom humor. Em alguns momentos, embora eu não o conheça, em alguns momentos eu acho que eu posso fazer alguma brincadeira que transceda um limite. Aí eu acho que faz parte do meu profissionalismo de perguntá-lo. Aí eu pergunto, eu mando o que eu quero postar, eu falo assim, padre, isso te ofenderia ou isso mudaria alguma coisa, a visão que as pessoas têm de você, dessa brincadeira? E ele nunca disse, não faça isso. Porque o bom humor dele é maravilhoso. Vocês são incríveis, a gente não vê a hora de que vocês possam se conhecer para a nossa alegria, tá? Tá bom. Um grande beijo para vocês e muito obrigado pela sua presença. Grande prazer, querido. Obrigado. Tchau.